Bom, continuamos aí no diagnóstico, né? A gente fez uma parte do diagnóstico, tinha quatro códigos de falha que se repetiam, né? O 16, o 340, o 300 e o 302. Falha no cilindro 2, falha em cilindro múltiplos aleatórios, falha no sensor de fase e falha de correlação. A gente apagou as falhas, ó, voltou, correlação, sensor de fase e rotação. O que a gente fez? A gente trocou vela e cabo, tá? Ó, velas e cabos estão aqui, tá bom? O cilindro número 1 é visível que ele tá rompido, ó, tá? Ele ficou estregando, alguma coisa rompeu o isolamento. Mas vamos lá, ó, lembra que a gente tinha esse gráfico, ó, tô fazendo em tempo real, não sei qual vai ser o resultado do sistema de ignição ainda. Lembra que a gente tinha esse gráfico, o 1, lá em cima, o 3, o 4 e o 2, né? E aqui, ó, é a linha de rotação de cada cilindro, o que ele tá contribuindo pra eficiência do motor, tá ok? Era esse gráfico que a gente tinha. Aqui eu já soltei a mesma coisa, ó, rotação, fase e a ignição. Tá ligado aí no carro. Então vamos colocar pra analisar. Ó. Vamos deixar ele analisando. Ah, tem que ligar a ignição aqui ainda, ó. Diz que ele não analisou ali, vamos lá. Vamos pedir pra ele analisar novamente. Vamos lá, tem que pausar e começar um novo. Então estamos aí analisando, deixa ele fazer um pouco de cálculo aí. Já vamos analisar a ignição também, né? Se nós analisar agora, a gente tem as quatro linhas de todos os cilindros iguais. Nenhum tá trabalhando mais do que o outro. Correto? Agora eu vou vir aqui, ó. Ó. Eu vou vir aqui, ó. Esse cabo aqui, ó. Esse cabo é a garra. Olha lá, não tem nenhum sinal nessa tela, ó. Agora eu vou começar pegando a ignição do cilindro 4, ó. Cilindro 4, no cabo do cilindro 4. Vamos começar pegando ele, né? Ó. Agora a gente tem carregamento, disparo, tempo de queima, né? Cilindro 4 e residual, que é a saúde da bobina. Depois eu vou explicando tudo aí. Cilindro 3, a gente também tem o mesmo padrão. Carregamento, disparo, tempo de queima acima de 1 milho segundo e residual da bobina. Certo? Ó. Vamos lá. O cabinho do osciloscópio aqui tá trançado, que às vezes gera um mau contato. Mas dá pra gente... Vamos no cilindro 2, que não tinha tempo de queima. Cilindro 2 agora. Olha aí agora. Agora a gente tem tempo de queima, ó. Carregamento, disparo pra burocrã elétrico, tempo de queima de 1 milho segundo e residual da bobina. Ó. Cilindro 1. O cilindro 1, eu tenho carregamento, disparo, só que o meu tempo de queima, ele tá um pouquinho abaixo de 1 milho segundo, ó. Ele não tá batendo aqui. Então ainda tem uma deficiência nesse cilindro 1, que a gente precisa analisar, tá? Pra ver o que que tá acontecendo. Mas a gente tem a queima acontecendo no cilindro. Certo? Lembrando que no vídeo antigo, a gente falou sobre o quarto cilindro poderia ter injetor ruim. Ó. Agora a gente tem um sinal perfeito, porém o tempo de queima aí tá um pouco abaixo, né? Agora a gente tá falando pra analisar aí, ó. Olha pra você ver, ó. Cilindro 1, 2, 3, cilindro 1, 3, 4 e 2. Olha pra você ver a diferença. Lembra que o 4 ele ficava negativo, o 2 ficava bem mais baixo. E um apontava uma eficiência muito superior aos outros. Porque é uma comparação entre eles, tá? Então, em relação aos outros, um tava lá no topo, né? Porque os outros não estavam funcionando adequadamente. Olha lá. Agora a gente não tem aquela linha do 4 lá embaixo, nem a do 2, dando aqueles picos, né? Fazer umas acelerações. Essa aceleração que eu tô fazendo agora é pra medir o porquê que tá dando esse P0016, falha de correlação. E aí том de direitação. E aí E aí Agora que a gente faz Acelera e desliga o carro Ele faz uma compressão relativa Uma comparação entre todos os cilindros Ele me apontou que a gente tem Uma eficiência bacana de todos os cilindros Tanto em marcha lenta Conto em acelerações sobre cargas E a compressão relativa Porém, a gente tem essa falha E ainda, essa falha não apagou A gente vai investigar ela agora Beleza? A parte de falha de cilindro, a falhação de cilindro Está resolvido O carro funcionou os 4 cilindros certinho Agora está faltando esse problema E aí E aí E aí